Música Alô Brasil, chegou o nosso encontro, o encontro da alegria, o encontro comigo da terra, que feliz que eu estou, aliás, todos os dias estou feliz, faço o que eu gosto, ando sempre bem acompanhado dos meus grandes amigos da boa música sertaneja e tenho uma família maravilhosa. Estou aqui na casa da mãe aparecida, obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência, como eu falo todos os nossos encontros, hoje você vai pegar o seu controle e vai deixar de lado, porque nós vamos passar uma hora de alegria com as vozes, com a simpatia, com meus grandes amigos Durval e Davi. Ô meu querido, rapaz, que felicidade está, eu estou ao lado de vocês aqui, né queridos? Puxa vida, e Goiânia, hein? Está lá a nossa terra do piqui? Maravilhosa, é uma alegria muito grande, né? Puxa, quanto tempo já era quando a gente teve o programa, né? Toda vez que eu não marcava, furava o perão do cavalo. Então? Mas estamos aqui felizes. Tem uma vez que ele veio cantar, veio pertinho de nós ali e depois voltou e voltou. Voltou e voltou, é verdade. A gente está muito feliz de estar aqui, queria agradecer a Casarine, que nos convidou para estar aqui, viu? Uma alegria muito grande, agora, trabalho novo, novos projetos, a gente está na expectativa das demais positivas. Papaz, e eu estou feliz, sabendo, estou feliz demais, depois nós vamos bater um papo, né? Sobre essa, o problema de saúde que teve, que foi, graças a Deus, estar aí vivo junto com a gente, para cantar. Eu cheguei lá em cima e depois eu sortei a mão e caí no chão. Não era a hora, não era a hora. Não, não era a hora. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos cantar a música? Vamos. E depois nós vamos bater mais papo aí, pode ser? Vamos lá, Magal. Segundo Brasil, ao vivo, Durval e Davi. Os artistas dos artistas. É ao vivo, moçada. Deixa eu deleitar, nesse corpo meigo, Misturar o teu cheiro com o meu, Simplesmente te amar. Deixa o vento soprar, Nas peneiras livres. Quero sim, preciso deste mistério, Por que é que tanto veneno Alguém ser dona de mim? Quero sim, quero sim, essa paixão impulsiva, Que grita, louca e agita, O sangue precisa em mim. Quero eu me deitar, Nesse corpo quente. Quero eu me deitar, Nesse corpo quente, Misturando a gente pra ser mais carente, No ato de amar, Quero te precisar, Para os meus segredos, Onde os nossos erros serão perdoados, Quero sim, preciso deste mistério, Por que é que tanto veneno Alguém ser dona de mim? Quero sim, quero sim, Quero sim, esta paixão impulsiva, Que grita, louca e agita, O sangue precisa em mim. O sangue precisa em mim. Oh, sim! Rapaz, que alegria, que felicidade, meu coração vai a mil De eu poder estar ao lado de Durval e Davi, poder apresentar o Durval e Davi Você que está em casa, não sabe a alegria que eu estou Porque curtir vocês ao vivo aqui, cara, é um presente de Deus Obrigado Parabéns a vocês, viu, cara? Obrigado E eu fico muito feliz que o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe apareceu Não levou o nosso querido amigo Davi Não, ele não tinha nada de prazer A gente está muito feliz, viu, o Daí Porque a gente passa por momentos muito difíceis Imagina, rapaz Momentos, não de falta de fé, porque a fé a gente sempre teve muito Claro Mas chega um momento que a gente fica meio perdido, né? Verdade Mas o Brasil inteiro rezou por nós, o Brasil inteiro esteve Agradeceu ao fã, aos fãs E foram muitas preces E o Davi teve uma situação muito difícil, né? Ele foi desenganado dos médicos, né? Ficou oito dias em coma Teve infecção generalizada nos dois pulmões Meu Jesus Depois, no fim, ele teve Durante o tratamento, ele teve que fazer trocar a válvula do coração E no fim, pra terminar, pra vir embora, ele teve a vencer É pra acabar, né? Agora você vai Mas Deus Você sabe que na vida da gente tem aquele destaque que diz A gente aprende no amor ou na dor Na dor, verdade E enfermagem da Deus tem que chegar na dor pra gente descobrir que a vida vale muito mais Claro Deus tá aí dirigindo os caminhos pra gente E ele sabe a hora Ele sabe quando E hoje eu sempre falo que a Males que vem pra bem Com certeza Alguma coisa vem pra servir pra você, pro Davi Pra família também E quero agradecer, em nome de vocês, aos fãs O Brasil inteiro, que eu acompanhei Que fizeram orações pra você, viu, Davi? E que continua até hoje torcendo Não só os fãs, também os artistas Todos os empresários, amigos teus Que torceram por você Porque vocês têm muita coisa aqui na terra ainda Vocês cantarem E levar essa alegria Porque ver, ouvir Durval e Davi não é pra qualquer um, não, cara Porque essas gargantas aí é abençoado por Deus, viu? E o importante, Gaudai, é que Geralmente, no caso de coma que ele teve Primeiro problema que a pessoa tem É problema de garganta E ele não teve, graças a Deus, tá Não, pra cantar ainda tá legal Pra falar que ele tá muito bom, né? Porque ele tá gaguejando aí É mais passa, né? Tá passando Davi, queria que você aproveitasse Eu sei que você tá um pouquinho de dificuldade de falar ainda Mas usasse, olhasse pra aquela cama pra nós ali Sim E agradecesse a todos teus fãs, os amigos, a família Por que fizeram por você e fazem até hoje É, assim, eu sei que muitas vezes, às vezes eu não... Quando eu começo a falar, às vezes eu começo a ir... Trava tudo Trava, né? Porque a... como é que é? A peça que eu passo, que às vezes também eu esqueço da música, da letra da música também Mas eu já vou em... Já mando o povo cantar em boa Vai tocar e eu vou cantar em boa Davi, o que eu tô mais feliz é poder você estar ao nosso lado E você continua com essa voz bonita ainda, cantando bem E junto dessa pessoa maravilhosa que é o teu irmão Obrigado Que eu tenho certeza que agarrou a tua mão junto com a família E vamos pra frente, que não é hora ainda, meu filho Você tem muito coisa pra você fazer aqui na terra ainda, viu? Não vai deixar nós tão chato não, tá bom? Bom, agora, vamos deixar essa parte, né? De tristeza, vamos pra alegria Vamos falar das coisas boas O que é que tá vindo de novidades do Durval e Davi? Então, rapaz, a gente tá voltando aí, graças a Deus, com força total Nós estamos com parceria com o Zé Reinaldo Opa, Zé Reinaldo Nós estamos empresariando a gente agora de uns meses pra cá Estamos vindo aí com o projeto, ontem e hoje, sempre, do Durval e Davi Estamos gravando o CD aí com duas músicas regravadas, né? Certo Antigas E o resto é tudo coisa nova, coisa inédita Que eu tenho certeza que o nosso público tá com saudade Claro, na verdade, eu também tô com saudade Ô, diretor, o que que você me falou que eu não entendi? Ah, o clipe novo deles? É, né? Então, vamos dizer o seguinte, você que vai chamar Renato Nós estamos lançando Renato, mostra aqui Você chama o pessoal pra assistir o clipe e tal Já tá no YouTube, nas redes sociais Esse novo trabalho, o clipe oficial no canal Durval e Davi Dá uma buscadinha lá, você vai ver agora, né? E chama agora aí, ó Agora Esqueceram de Deus Tanta coisa acontecendo Quanta gente está morrendo De fome Crianças abandonadas Estão sendo assassinadas Pelo próprio homem O ódio domina a terra Quanto crime, quanto a guerra Já não se entende mais O povo pede O povo pede Cremência Ao ver tanta violência O povo pede paz Tá faltando humildade Tá faltando igualdade Tá faltando união Tá faltando honestidade Falta amor de verdade Falta Deus no coração Falta Deus no coração Esqueceram de Deus Esqueceram de Deus Esqueceram sua voz Esqueceram que um dia Numa cruz ele morria Pra salvar a todos nós Esqueceram de Deus Seus preceitos e bondades Esqueceram de Deus Numa cruz ele morria Pra salvar a humanidade O homem no mundo inteiro Pelo maldito dinheiro De tudo é capaz Um vende a própria vida Outro destrói a família E muito mais Destrói o que tem na frente Tiram vidas inocentes E tanto faz Quando bate o desespero Qualquer coisa por dinheiro O homem faz Até mesmo a natureza Já perdeu toda a beleza Que um dia possui É por isso que agora Muitas vezes ela cobra O que o homem destruiu Esqueceram de Deus Esqueceram sua voz Esqueceram que um dia Numa cruz ele morria Pra salvar a todos nós Esqueceram de Deus Seus preceitos e bondades Esqueceram que um dia Numa cruz ele morria Pra salvar a humanidade Esqueceram que um dia Numa cruz ele morria Pra salvar a humanidade Segura o Brasil Durval e Davi É aqui não dá em terra, hein? Surpresa encontrar você Aqui na calçada E você vem e pergunta A gente não tinha marcado nada Mas foi bem melhor assim Seu destino, quero-me Quem sou eu pra impedir? E eu te via por aí Nas baladas Você sempre bem vestida E arrumada Sua beleza não está Na roupa que vesti Está no brilho do olhar Seu sorriso me atrair Porque é natural Sua beleza É tão linda Parece uma princesa É alguém que eu sonhei A vida toda encontrar Não precisa de ouro pra brilhar Foi na simplicidade De um olhar Encontrei você Descobri você Fica comigo Segura, Brasil! E eu te via por aí Nas baladas Você sempre bem vestida E arrumada Sua beleza não está Na roupa que vesti Está no brilho do olhar Seu sorriso Seu sorriso me atrair Porque é natural Sua beleza É tão linda Parece uma princesa É alguém que eu sonhei A vida toda encontrar Não precisa de ouro Não precisa de ouro Pra brilhar Foi na simplicidade De um olhar Encontrar Encontrar Encontrei você Descobri você Descobri você Porque é natural Sua beleza É tão linda Parece uma princesa É alguém que eu sonhei É alguém que eu sonhei A vida toda encontrar Não precisa de ouro Pra brilhar Foi na simplicidade De um olhar Encontrar Encontrei você Descobri você Descobri você Fica comigo Ê Ê Durval e Davi Que canção bonita rapaz Bonita e moderna né Moderna Parabéns hein Então estão vindo com A mil por hora Está vindo com um trabalho muito bom Parabéns Uma subprodução Zé Reinaldo E a gente está na expectativa enorme Muito grande mesmo Meu amigo O que que marcou Na tua vida Na vida dos familiares Essa passagem com teu irmão O que que vocês estão levando De exemplo De aprendizado Uma coisa Acho que tudo Acho que cada passo Que a gente passou Tudo que a gente viveu Foi um aprendizado Principalmente Pro lado da fé né Eu acho que a gente Se sustenta mais na fé E E acredita mais que a vida A vida vai seguir em frente E bem a partir de agora Que eu acho que todas A maior dificuldade Que a gente podia passar na vida Já passou Verdade Agora tudo que vier Não tem problema nenhum Não tem Verdade A gente tem que batalhar E batalhar para se manter com saúde Verdade Trabalhar para se manter com saúde O resto É resultado disso Bacana Bom Agora ó Seguinte Eu vou ali dar um recadinho Vou agradar meu patrão E eu volto já já Com bate papo e mais músicas Claro com Durval e Davi No saída porque é rapidinho Bom Já agradei meu patrão Estamos de volta Do nosso bate papo Com Durval e Davi Ô o pessoal me falou Que agora no meu ponto Falou Cara o Daí Terra Pare de conversar Que eu quero ouvir a Morena Cheirosa Morena Cheirosa É daqui a pouquinho É Porque sabe por que Porque nós estamos em primeiro lugar Na audiência E claro que eu tenho que segurar Que é o grande sucesso Claro Né Morena Cheirosa rapaz É claro Mas não vai fazer agora não Não daqui a pouco Agora também Acabou O meu produtor Acabou falar aqui no meu ponto Que era pra mim Fazer um desafio também Pro Gaiteiro Ver se ele toca A minha só tá dublando aí Faz um solinho pra mim Só um pedacinho com a música aí Quero ver? Maravilha Maravilha É o vivo, voçada Isso é a nossa música brasileira É o Daí Terra Felicidade Não vai pagar as tuas contas Mas pelo menos Você vai ficar feliz Pra poder trabalhar Com garra e pensamento positivo Bom meninos Você sabe que aqui o programa Nós sempre temos Com os grandes As grandes sensações Da música sertaneja Os grandes artistas Verdade Mas também a gente abre as portas Para os novos talentos Maravilha Porque ninguém nasce sucesso É verdade Ninguém nasce sucesso Tem que começar de algum lugar Alguma coisa tem que fazer Com certeza E graças a Deus A gente tá viajando o Brasil inteiro Mostrando também os novos talentos Pro Brasil Se vai ser sucesso Vai virar sucesso Só Deus sabe Verdade Vai depender do artista Do talento Da carisma né Mas nós estamos fazendo a nossa parte Parabéns, parabéns E eu quero convidar vocês Todo mundo Na televisão deveria fazer isso Verdade É espaço O Brasil é um país É um país rico Verdade Na arte musical Na cultura musical Verdade E tem tanta coisa Pra aproveitar aí fora E assim ficou perdendo tempo Com pouca coisa Com pouca coisa Então eu queria convidar vocês aqui E o Gaiterão também lá Pra curtir o bloco meu hoje Dos novos talentos Pode ser? Vamo lá Vem Brasil comigo E o Gaiterão também E os novos talentos do Brasil Segura Brasil Vamo Vamo! Você me ofende, diz que me odeia Eu parto pra cima e a coisa fica feia Afinal você sabe como tudo se acaba É sempre assim, te venço com beijos Tapas e mordidas de amor No chão de cabelo, embaixo do chuveiro Eu transformo o seu ódio em amor É sempre assim, você fica louca E eu calo sua boca com um beijo meu Você se entrega e a gente se pega E mais uma vez O amor venceu Que maravilha! Hudson Andrade, é isso? É isso mesmo, Hudson Andrade Rapaz, mas que responsabilidade Você é da terra do César Melotti e Fabiano Isso Do Eduardo Costa, Paula Fernandes, Vitor e Léo Rapaz! Minas Gerais, né? Um abraço a Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, adoro Minas Gerais Tenho grandes amigos lá, parabéns Hudson E o povo lá te adora também Graças a Deus, eu adoro quando eu vou pra Minas eu me sinto em casa Bacana Hudson, quantos anos você sai de carreira já? Ó, daí é o seguinte, sou eu, vem pelejando, na verdade, Deus de criança, né? Deus de criança, a gente vem pelejando Mas já tem uns 10, 15 anos que eu tento profissionalmente É, mas olha que bacana, você que tá em casa aí É bacana até eu contar essa história do Hudson Porque todo mundo sabe que quando vê os artistas famosos, consagrados, né? Já andam de avião, famosos, vão pra fora, de férias, tem fazenda, iate e tal Mas não sabe quanto que rala pra chegar nesse auge e quando chegam E esse rapaz aqui também é um profissional, um motorista, é caminhoneiro, né cara? Qual um pouquinho da história pra nós aí? Isso, rapaz, eu já tenho bastantes anos também de carreta por esse Brasil lá fora, né? Você faz o que? Transporta? Como é que é o caminho? Eu agora tô com caçamba, puxando minério lá perto Mas já viajou o Brasil Viajou o Brasil, mas hoje você faz só a região de Minas ali? Hoje eu tô só na região de Minas, região do minério E como é que você concilia a tua carreira artística com a tua profissão? Ó daí, é o seguinte, cara, é uma peleja É violão dentro do caminhão ensaiando, parou na fila ensaiando É playback de música no rádio, tocando e eu cantando em cima Parabéns Que eu sou bem do modão mesmo, da raiz lá, né? E qual desses artistas que você gosta, que eu falei agora? Rapaz, tem aí o César Menotti, né? Que a gente tem um apreço muito grande por isso Não faz, você canta uma música dele? O Eduardo Costa Faz um pedacinho desse, você conhece? Só o refrão, só o refrão pra nós aí Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti E assim vai, né? Muito bom, rapaz O pessoal quiser contratar teu show, como é que tá? Qual o telefone de contato? Quer mandar um abraço pros teus patrocinadores? Como é que é? Ô, rapaz, eu quero agradecer Fica à vontade aí, olha pra cá Agradecer a minha amiga Casarini Casarini, produção de nossa parceira Que é a razão da gente estar aqui Você falou da Casarini, até o galo cantou Você viu? É, diretor E agradecer também, ó, daí A minha amiga Narcisa Da lanchonete Pingo de Ouro Ô, Narcisa Que tá chegando lá em Belo Horizonte E ela faz pastel lá? Ô, rapaz Ô, Narcisa, então pra só isso que eu venho em Belo Horizonte Você vai pagar um pastel pra mim Ih, rapaz, você vai gostar, viu? Pastel de palmito, de queijo Show de bola, vou lá E o meu amigo Valnizio Do supermercado São Judas Tadeu Um abraço Que me deu a maior força também Pra gente estar aqui, né? E, rapaz, e o contato é o seguinte Aqui em São Paulo A Casarini agora tá dando uma força pra gente Representa você Tá representando eu aqui E lá em Minas? E em Minas A M Produções Tá Que é o 319985-0237 Vai falar com o Adão Moreira Beleza Fala com o Adão Moreira Famoso Daí o telefone do seu vídeo Pra você levar Inclusive as galinhas Estão desfilando aqui No nosso set Rapaz É alegria Coisa boa Querido, obrigado, viu? Obrigado teu companheiro Teu músico aí também Esse é o André Seja bem-vindo Tá? E você sabe o caminho agora Que Deus também Com certeza Amém Tá bom? E encerra mais Canta mais uma moda pra nós aí Então, vou fazer aqui Uma outra música minha Que é essa aqui de abertura Que é um trabalho meu Que eu tô pelejando aí Pro Brasil afora Que é a música que chama É sempre assim, né? Certo E agora tem uma música Que eu trabalho também É... A música chama Hoje eu sou feliz É uma letra minha também É sempre feliz Segura o seu Andrade Quantas vezes eu gritei Quantas vezes eu chorei Quantas vezes rastejei Pelo seu amor Você não deu valor Agora que já estou curado Não lembro mais do meu passado Você diz que quebrou a cara Pegou suas malas Veio em minha porta Estou vivendo em outro mundo Não quero mais amar você Aprendi a gostar de mim E só foi preciso eu esquecer você Te juro que o mundo inteiro Vai ficar sabendo Que hoje eu sou feliz Queria dividir contigo Essa felicidade Mas você não quis Você pôs a cara no mundo Acabou com tudo E virou as costas Mas você fique sabendo Que o seu amor Pra mim já não importa Mas você fique sabendo Que o seu amor Pra mim já não importa Sucesso É isso aí meu amigo Deus que abençoe você Amém A nós todos Tamo juntos Bom, ó E o programa continua Vou dar um recadinho importante pra você Eu volto já já O encontro da alegria O encontro Dos novos talentos da Música Sertanejo aqui no Odai Terra Na TV Aparecida Sai daí Todo mundo tem defeitos Todo mundo tem problemas Todo coração tem um roteiro próprio Feito histórias de cinema Toda fé tem sua força Na cabeça uma sentença Já se muda o ser humano Se você entrar dentro do que ele pensa Não fala o que quer Fala o que vem na cabeça Fala do melhor amigo Fala do inimigo E da religião Fala quando o sol esquenta Reclama quando cai a chuva Mas quando fala de si mesmo Acha que é perfeito O dono da razão Quem fuma fala de quem deve Quem rega fala do ateu Quem vaga fala de quem deve Quem lembra fala de quem esqueceu Quem sabe fala de quem ama Quem ri fala de quem chora Quem perde fala de quem gana Quem perde a palma De quem vai embora Segura, Brasil O dono tem suas crises Momentos de solidão O orgulho é uma arma Para matar o sentimento E perder o perdão Não é só você e eu Não cuidamos da paixão Nosso amor está em crise E quase não acende a luz do coração Mas a força de um olhar Aconchego de um carinho É a sede aquele fogo atente E a gente contra o carinho O amor é um sustento O amor é um sustento É o som do amanhecer Mas somente com palavras Posso te dizer Que eu amo você Quem vaga fala de quem deve Quem vaga fala de quem deve Quem vaga fala de quem deve Quem lembra fala de quem esqueceu Quem sabe fala de quem ama Quem ri fala de quem chora Impede falar de quem ganha Quem vaga fala de quem sou embora Impede falar de quem ganha Quem vaga fala de quem sou embora Que maravilha! Que mensagem linda, rapaz. Quem que é o compositor? Carlos Randal. Carlos Randal. Abraço, Carlos Randal. Carlos Randal e Randal Júnior. Diretor, foram até chamar o Carlos Randal aqui, viu? Gente boa demais, grande compositor. Parabéns, cara. Música linda. E a linda mensagem que não é precisamos para o dia de hoje. É o dia a dia, essa é a fase da vida de todo mundo. Verdade, claro. Parabéns, viu? Obrigado. Vocês sempre fazendo, inovando e passando mensagens bonitas e otimizas para as pessoas. Parabéns a você, Durval e Davi. Bom, o pessoal quiser contratar o show de vocês. Vamos falar que agora o empresário vai ficar feliz. Põe no rodapé ou você já decorou o telefone? Por enquanto, nós ainda estamos no 19 991057122. 19 991057122. Por enquanto. Por enquanto. Mas o novo está vindo aí. Está vindo aí, bom. Você não tem o tempo de se anotar, está aí no seu vídeo. O telefone para você entrar em contato com o escritório deles, contratar e levar o Durval e Davi com essas vozes que só eles têm. Obrigado. E eu sempre falei isso e falo. Você sabe, amigo de cá, você que está no Brasil todo. Você também que acompanha o Daí Terra, aí também no Mercosul, Uruguai, na Argentina, Paraguai, eu não tive esses dias. Ó, tem os artistas, eles também cantam. Mas também tem os fãs, tem os artistas que eles gostam. E aqui está o Durval e o Davi. Quem que gosta de vocês? Quem gosta de cantar? Rapidinho. Tem um monte de gente que gosta de cantar. Leonardo? Quem mais? Cesar Camargo Luciano. Cesar Camargo Luciano, quem mais? Cesar de Xororó, Christian Hals. Então, você que gosta de ver eles cantarem. Um monte. Os artistas também gostam deles cantarem. Durval e Davi. Obrigado. Bom, meninos, prepara outra moda boa. Vamos preparar. Já já vem Morena Xerosa. Mas agora eu vou dar um recadinho e eu volto já já. Não sai daí. E aí, Brasil. Estão curtindo nosso encontro? Claro. Encontro da família, da boa música sertaneja para vocês. Obrigado a vocês todos que sempre estão dando recado para mim, nas minhas redes sociais. Obrigado de coração. Você que me segue no meu Instagram, Facebook, enfim. Todas as minhas redes sociais. Inclusive, você também quer curtir o Dai Terra. Curtir o Dai Terra que é da TV Aparecida. E quer rever o programa? Se inscreva no meu canal no YouTube ali que você vai assistir toda a minha história. Tem vários programas aí. Desde o início das carreiras dos grandes artistas que desfilam aqui no nosso encontro. E hoje mais feliz ainda estar com o Duval e o Davi, né, rapaz? Opa! Não é para qualquer um, não, viu? Estamos tão felizes. Há muito tempo a gente tinha vontade de voltar ao programa. Verdade. Nós tivemos no começo, né? No começo. Bem no comecinho. Verdade. Você estava em outra emissora. Isso, verdade. E hoje eu estou indo para o quinto ano aqui na TV Aparecida. Graças a Deus. Sucesso absoluto. Amém, amém. Maravilhoso. Você merece. Obrigado. Você é um cara trabalhador, batalhador. Você é um cara que preocupa com quem está precisando, com os artistas que estão começando, que abre as portas. É muito importante. Verdade, verdade. Obrigado, querido. Bom, agora já posso liberar a música? Então vamos fazer o seguinte. Você para de ficar bravo comigo. E vamos ouvir, nas vozes de Durval e Davi, Morena Cheirosa. Eu sinto ciúme do teu beijo e do teu calor. Eu sinto ciúme do teu calor. Tu és divina e graciosa. Amor é uma cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu for-se a preferida Eu quero viver a seu lado e ser amado por ti, querida Na luz do seu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente dos lábios quentes a tornecer Pertinho do coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Morena, é sucesso Estou apaixonado por teu encanto Eu tenho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Segura, morena! Segura, morena! Na luz do seu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente dos lábios quentes a prometer Pertinho do coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Estou apaixonado por teu encanto Eu sonho acordado Eu sonho acordado Não tem fim E assim eu quero sonhar, eu quero sonhar, eu quero ser Porque olhem, você que tem casa está ao lado essas duas personalidades Com essas canções Passa o tempo, o tempo voa e a voa Dos homens que a gente tá melhor ainda Parabéns Durval e Davi Obrigado a você toda a sua produção Pelo carinho que nos receberam E tamo aí a exposição Precisando é só chamar Eu quero chamar você Você que é contratante de shows Você que é presidente do sindicato rural Você que faz aniversário, faz sua festa Pra vários convidados Leve Durval e Davi pro seu evento Eu telefono o seu vídeo Vão com a banda, vai o gaiteiro Vou junto levar o violão dos meninos Não vou cantar porque cantar não sei cantar Senão vão apanhar Mas eu juro pra você que eu tenho certeza Que seu evento vai dar lucro Ou você vai passar o teu aniversário Feliz da vida ouvindo Durval e Davi Bom, agora eu vou dar uma surpresa pra vocês Você se lembra aquele programa Que gravamos uns 500 anos atrás lá em Goiânia No sítio, lembro Que nós conversamos aqui em off Lembro, lembro O meu diretor acabou de falar Que está arquivado aquela matéria nossa Olha Mas te garanto que nós Hoje nós somos mais bonitos do que aquela época Nós estávamos dentro do barro naquela época Certeza Nós aprendemos mais um pouco Vamos ver esse TBT ou não? Vamos ver, vamos ver Vamos cuidar o Brasil pra curtir? Alô gente, escuta aí E aí vamos fazer o seguinte Vamos fazer um desafio Renato, olha aqui bem Vamos fazer um desafio Tá aí o WhatsApp do Odai Terra Você que tá aí no Brasil Curtindo o Odai Terra Vai falar se nós estamos pior ou melhor Naquela época Então manda o seu recado Vamos curtir o TBT, Odai Terra E Durval e Davi Estou recebendo esses meus amigos Estou falando de Durval e Davi Tudo bem meu amigo? Davi famoso Bom demais Bom demais, graças a Deus Nós estamos querendo agradecer muito você Porque você é muito simpático também Os meninos, os rapazes Muito bom ouvindo o seu programa É um prazer imenso estar aqui com vocês Nesse encontro, né? Ainda me lembro nossa casa de madeira Eu no seu colo segurava a mamadeira Era criança, mas já era tão contente É a festa do Odai Terra Coisa boa Ô diretor Você tá mandando acelerar Acabou o programa? Acabou Acabou Que dó Não, o Durval e Davi Não pode acabar agora não, viu? Tá tão bom Vamos ficar aqui o dia todo A noite toda Vamos ficar três, quatro dias cantando aqui Meninas Peço a Deus Peço a Nossa Senhora Aparecida Que dê saúde pra vocês, tá? Que cuide vocês nos ares, nas estradas Que o resto você já tem É o que nós pedimos sempre, né? Eu acho que a saúde é a coisa mais primordial da vida, né? Verdade O resto a gente tem que trabalhar mesmo Parabéns, viu? Obrigado, viu, Davi? Parabéns a você Obrigado Que cuidou do irmão Que isso é um exemplo que você deu Você e os seus familiares Porque quando você A pessoa adoece é jogada num canto E quando a pessoa fica velha é também jogada É verdade Então você dá um exemplo de irmão De amor pelo teu irmão Além de ser o teu parceiro de muitos anos como cantor, tá? A vida toda, né? Parabéns a você Que Deus te dê muita saúde a você A tua família, aos teus filhos E você também, meu querido Obrigado, muito obrigado Que Deus te abençoe Eu quero te ver melhor ainda E cantando mais ainda Se Deus quiser Tá bom? Você sabe o caminho Obrigado A gente volta Fiquem todos com Deus Você, meu amigão Tamo juntos Obrigado E você, Gaiterão Obrigado Prepara a saideira aqui E eu quero agradecer a você Você que tá aí Que curtiu o Daiteca Curtiu o Durval e o Davi Deixou o teu controle de lado Avisou o vizinho Pra curtir o Daiteca na TV parecida Muito obrigado Que a nossa mãe aparecida Também possa abençoar você Tua família Tá passando dificuldade Tá sem trabalho Não tá gostando do teu trabalho Tá com problema familiar Tá com problema de alguma doença Pensamento em Deus Pensamento no Senhor Jesus Cristo E na nossa mãe aparecida Que eu tenho certeza absoluta Que você com fé Se ajoelhando perante ela A tua vida vai melhorar Semana que vem Estou de volta Com mais convidado E com alegria Poder estar entrando Nos seus lajes Fiquem todos com Deus E até semana que vem Tchau Brasil E a saideira Dos voos e Davi Deixe tudo que não vai E agora que não vai Embora De nós dois Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim O maior que foi a venda De mim Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar E não vou Morrer o povo Ou te perder Que esse meu adeus Não vai Me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Dos braços do meu Sonhando com alguém Que não sou eu Amando que não sou Querendo outro Em meu lugar